Mais de 760 mil imóveis em São Paulo e na região metropolitana estão sem energia elétrica há 48 horas, depois que um temporal atingiu o Estado. Hoje seria um dia de grande movimento neste restaurante de São Paulo. Mas está assim, vazio e sem energia elétrica. O que nos deixa mais triste é que foram 40 minutos de chuva. Nesses 40 minutos de chuva, nós estamos fechados desde sexta-feira à noite. Sem movimento, sem clientes. Luiz acredita que o prejuízo chega a mais de 100 mil reais. Nossas câmeras frias agora estão vazias, porque nós tivemos que doar grande parte dos alimentos e passar para alguns amigos aqui as carnes para guardar mais uns dois, três dias aqui, se isso voltar em dois, três dias. De acordo com a Federação de Hotéis, Bares e Restaurantes do Estado de São Paulo, mais da metade dos estabelecimentos comerciais da região metropolitana estão fechados por causa da falta de energia elétrica. O setor vive um prejuízo milionário de novo. Em tempéries climáticas, acontecem. O que não pode acontecer é a demora no restabelecimento da energia e a falta de comunicação. Nós não sabemos até hoje quando vai voltar. A queda de energia aconteceu depois que um temporal atingiu São Paulo e a região metropolitana na noite de sexta-feira. Os ventos chegaram a 108 quilômetros por hora. 386 árvores caíram. Ao todo, mais de dois milhões de casas e estabelecimentos comerciais ficaram sem luz. Sete pessoas morreram no estado por causa da tempestade. Em novembro do ano passado, São Paulo passou por situação parecida depois de um temporal. Alguns imóveis chegaram a ficar até seis dias sem energia. O Ministério Público vai incluir o último apagão no inquérito que investiga possíveis irregularidades nos serviços prestados pela Enel, empresa responsável pela distribuição de energia elétrica na capital e em cidades da região metropolitana de São Paulo. Desde novembro do ano passado, a Enel já tinha sido notificada que deveria colocar mais equipes nas ruas, principalmente nos lugares mais afetados, na região mais afetada. Mas, aparentemente, ela não tomou essa providência. Na época, a Prefeitura de São Paulo entrou com representações na Justiça para suspender o contrato da Enel. Também encaminhou para a Câmara dos Deputados um projeto de lei que prevê que os municípios possam participar do planejamento, acompanhamento e desdobramentos dos contratos, além de poder aplicar penalidades decorrentes da má prestação dos serviços. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, criou uma sala de situação neste final de semana e determinou que a Agência Nacional de Energia Elétrica cobre rapidez da Enel para o total restabelecimento dos serviços na região metropolitana de São Paulo. Já a Anel convocou uma reunião com a Enel para tratar do assunto. A empresa informou que até as duas e meia da tarde de hoje, cerca de 1 milhão e 300 mil clientes tiveram o serviço normalizado e que trabalha para restabelecer todo o fornecimento.